Ministra, eu estava dando uma lida na quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e eles têm dados que são de 2019, já é um pouco atrasado, mas ainda são válidos, que diz que 52% dos brasileiros têm o hábito da leitura, e eles consideram esse hábito da leitura a partir de uma leitura completa por adulto. Só que, embora pareça um número muito animador, a gente perdeu 4,6 milhões de leitores nos últimos anos. E também existe uma dificuldade muito grande no Brasil em formar leitores, em formar leitura. A gente fica atrás, por exemplo, de países como o Canadá, que lê em média 12 livros por ano, da Coreia que lê 10 livros ao ano, nós lemos 4 livros ao ano. Eu sei que, tecnicamente falando, está no âmbito do Ministério da Educação, todo um trabalho de incentivo, inclusive esbarrando na questão da alfabetização, e tudo mais. Só que, no âmbito do Ministério da Cultura, eu sinto também falta um pouco de sensibilização, de campanha e sensibilização, de diálogo com a população como um todo, no sentido de trazer ou ajudar no enfrentamento da perda de leitores, que é um problema do Brasil. Ou seja, dizer para a população que cultura, que leitura também é cultura. Eu sei que tem muitas ações que estão sendo feitas pelo Ministério da Cultura nesse sentido, nesse âmbito da leitura. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso. Nós estamos retomando justamente toda a reestruturação das bibliotecas públicas que foram... nós perdemos muitas bibliotecas públicas, foram fechadas muitas, durante o governo passado. Nós estamos reabrindo, fazendo... lançamos, inclusive, também agora um projeto chamado... um edital Olhos d'Água, onde incentiva justamente aquelas ações de biblioteca que já existem e abrindo outras para o Brasil inteiro. Esse edital está posto pela Secretaria de Livro e Deitura, o secretário Fabiano Piúba, muito dedicado a isso. Nós também estamos retomando a... O presidente Lula nos deu uma missão de buscar baratear mais o preço dos livros. Nós estamos também buscando aí já como fazer isso para dar mais acesso. Estamos também com projetos de apoio, de fomento às feiras de livros, porque é um potencial muito grande também. Nós estamos chegando às feiras de livros. Propondo também uma nova... um novo grupo de escritores para fazermos tradução nacional, internacional, internacional, ampliar mais as traduções de livros brasileiros. É um apelo, inclusive, do mercado estrangeiro isso. Querem ter mais acesso à nova literatura do Brasil. Então, nós estamos com essas ações e precisamos divulgar mais o que estamos fazendo. Mas há muito interesse da gente fortalecer essa questão de promover mais. Mais livros e menos armas. O presidente Lula tem falado muito disso e a gente quer... Inclusive, nos projetos novos Minha Casa e Minha Vida, cada casa vai ter lá, também vai receber os livros e teremos também bibliotecas nos novos projetos Minha Casa e Minha Vida.